Fala pessoal, mais um vídeo do canal do Park Blader E hoje nós vamos fazer uma unboxing do Indominus Rex da Lego, gente Isso mesmo, o Indominus Rex da Lego Sempre queria ter um Indominus Rex, mas nunca conseguia Mas eu tive que ter fazido tipo de papelão Mas agora consegui comprar um Indominus Rex da Lego Então bora abrir aqui ele Vou pegar aqui a tesourona Pera, deixa eu abrir aqui rapidinho Ai 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 Já abri, já abri aqui Ai ai ai, tô nervoso aqui Tô nervoso Pera só, tô muito nervoso Indominus Rex Olha o tamanho da bucuna dele Olha o que que é isso, que exagero Vamos ver o resto O corpo e o rabo Mas que veio agarrado Vou pegar aqui Veio o corpo Prontinho Vamos colocar a cabeça, vamos ver Opa, pera, deixa eu botar aqui Coloquei a cabeça Agora vamos no rabo O rabinho Tava com medo de quebrar mais não Deve ser bruto Caraca, que pesado E caraca, satisfatório Vim muito com segurar o Indominus aqui Vamos começar aqui Vamos começar aqui Vamos começar aqui Vamos começar pela cabeça Olha só o tamanho da boca dele Não tem linho mas é, é alegor Então é, de boa Os dentes dele são amarelos É, sempre via isso Isso não tem problema pra mim não Não tem problema pra mim não Olha só o olho dela Caraca Muito bonito E gostei muito desse negócio desse cinza aqui em volta do olho Gostei bem muito O chifre dela Os espinhos Gostei bem muito que a lego fez Ela é É muito boa Muito boa mesmo Articulações Boca Pescoço Beira todinha Se não eu não quero Vai pra baixo E pra cima Então vai até ter uma poder rugindo assim Ah não Não precisa não Caraca Meu Deus É duro Ele é bem duro O braço dele aqui Olha o braço dele Bem duro ué Bem duro Opa Eba Pera Pera Foca Vem Deixa eu Ae Agora sim Ok Mexe as mãos E ele gira Vou deixar tipo assim Vou deixar assim Porque fica mais legal Fica As unhas são pintadas É como a Não Não Amatel Amatel não pinta né senhora Amatel Não pinta O rosto dela é muito bonito cara É o de nossa mais bonito da minha coleção é agora É o de nossa mais bonito da minha coleção Olha só os detalhes aqui dos espinhos aqui todos O corpo dela Aliás Que grande Quando eu abri aqui eu achei que ia ser um pouco pequeno mas não É grandão Bem grande Caraca E é pesado ué Bem pesado Articulações aqui Perna Vai até aqui Esse som é meio esquisito ué Mexe o braço aqui também Calda E eu gostei bem muito desses espinhos aqui que fizeram aqui Gostei bem muito desses espinhos Vamos Vai daqui até aqui na cauda Gostei bem muito do Indominus aqui Dou uma nota 10 pra ele Gostei bem muito desses adesivos aqui que fizeram Os adesivos que botaram nele E gostei bem muito Esses daqui com formato de triângulo aqui Esses daqui Parece que é um espinho Um espinho Vamos dizer assim Os espinhos E esse aqui os outros espinhos E essa parte aqui onde vai colar Bota tipo um bonequinho Um gosabto E um outro de uma só aqui Entenderam? Caraca Sensacional Sensacional mesmo O Epa peraí Voltei Foi mal aí Foi mal Desculpa Aqui embaixo Aqui não é pintado Olha só Tem um negócio também pra encaixar Eu tinha visto Outros legos De outras pessoas aí Que não tem tipo um negócio pra encaixar aqui Não tem isso aqui pra encaixar Nos outros aqui É tipo aqui Todo oco aqui na perna Mas não Aqui tem um negócio pra encaixar Entenderam? Sempre gostei de Lego Sempre queria ter um Jornal da Lego aí sim O olho dela Vermelhão Caraca Vermelhão Bonitão O rosto é bem parecido mesmo com o Indominus Sempre achei que era tipo Todo branco mesmo Mas não é Botaram umas figurinhas Ou pintaram E botaram aqui nele Gostei bem muito dos Indominus Deve fazer muitas poses aqui Bora Opa Peraí rapidinho Ah tá Foi Acho que eu já ia quebrado Não Mas não Bora fazer aqui uma comparação de tamanho Aqui Deixa eu pegar ali o Jornal Bora lá Vamos fazer a comparação aqui Vamos botar a Rex Sim A Rex Maravilhosa Rex Parece que o Indominus é Na verdade Não O T-rex é maior Parece que ele é O T-rex é maior Mas é É É Só tem uma diferença Olha só É meio esquisito Parece que o T-rex é mais grosso E o Indominus é magrelo Mas ele tá de boa Gostei bem muito Vou fazer com certeza uma batalha deles dois eu vou fazer gente Com certeza eu vou fazer Então bora aqui pro próximo O próximo dinossauro O próximo espino Que é a nossa maravilhosa Blue É Nossa maravilhosa Blue comparada com a nossa Indominus Rex A Blue é muito menor A Blue é muito menor Mas dá pra fazer tipo A cena lá do filme Dela atacando o Indominus pelas costas Gostei bem muito da Indominus Gostei bem muito Bem Tem um risquinho aqui Tem um risquinho aqui Mas é de fábrica Nem dá pra perceber Nem tinha percebido isso aqui A boca dele é enorme Gigantesca Vamo fazer aqui Comparação com a boca do Rex Na verdade a boca do Rex é maior A boca do Rex E cara Kamei O meu É sensacional Sensacional mesmo Massa demais Eu sugiro vocês comprarem essa Indominus Sugiro ela Sugiro vocês comprarem ela E olha só Vou revelar quanto eu paguei Nessa Indominus Eu paguei foi É Foi vinte reais Vinte reais Tava na promoção Agora não tá mais Quando eu comprei a Indominus Não tá mais na promoção não Ok Mas pra você possa ter na promoção Ok Ok Demorou sabe quantos dias Demorou vinte Dois Dias Demorou vinte e dois dias E gente Eu tô fazendo esse vídeo na sexta Mas eu vou postar na segunda Ok E é Então Esse foi o vídeo Espero que tenha gostado E deixe nos comentários O que achou da nossa Maravilhosa Indominus Rex A nossa Nova hibrida Daqui do canal Hein O que vocês acham? Hein Lindona Então esse foi o vídeo Espero que tenha gostado E deixe nos comentários O que vocês acharam da nossa Indominus Deixem um like muito mesmo E se inscrevam no canal Por favor gente Se inscrevam aqui no canal Então é Tchau 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 Tchau